O Minuto da Vela As bicampeãs olímpicas Martina Grael e Caena Cruz conquistaram a medalha de prata no evento teste de vela para os Jogos Olímpicos de Paris. O Minuto da Vela As bicampeãs olímpicas Martina Grael e Caena Cruz conquistaram a medalha de prata no evento teste de vela para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. No medal race conhecida também como regata da medalha, disputada domingo dia 16 em Marseille na França, as brasileiras da classe 49 e RFX ficaram em sexto lugar. A bordo do novo barco apelidado de Elba, as brasileiras entraram na regata final, que valia a pontuação dobrada e não tinha descarte em terceiro lugar. Logo na largada, Martina e Caena tomaram a punição pela regra 42, propulsão. Mesmo assim, se recuperaram e terminaram em sexto lugar, pontuação suficiente para a medalha de prata no geral. O próximo desafio das brasileiras da classe 49 e RFX será o Mundial de Todas as Classes em Haia, na Holanda, entre os dias 11 e 18 de agosto. A competição define as primeiras oito vagas de país para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Outras serão preenchidas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, entre outubro e novembro, onde Martina e Caena irão defender a medalha de ouro conquistada em Lima em 2019. Ficamos aqui no Minuto da Vela.